Fala família e galera do YouTube Mais um vídeo aí no canal Equipe GraveCord No vídeo de hoje vamos estar mostrando a modificação Modificação não né O que eu trouxe para o Fusca O que eu coloquei no Fusca aqui Porque não sei se vocês repararam em alguns vídeos Em que eu gravei com ele A seta não estava piscando Eu pensei que podia ser alguma coisa Por eu ter colocado os LEDs Na seta dianteira Por ele ter parado de piscar Pode ser o relé de pisca E por sorte Eu acho um relé jogado na rua Falei vou levar esse bagulho Chego lá em casa eu testo nele Que não tem segredo Eu não acho segredo trocar ele Acho fácil Falei vou levar ele Chego lá em casa eu troco Se der certo Tá tranquilo Tá suave Tá funcionando né Malu Cheguei aqui em casa Testei Não Vou virar a câmera aqui E vocês pegam a visão O que que virou Não Aí ficou chique Vou virar a câmera aqui Correndo e já volto aqui Pra vocês verem A visão Tá ficou filé Aí família Já viramos aqui a câmera O LEDzal aqui Tá cantando né Vivendo Os carros é tudo no LED Não é só usa o trem de LED Olha aqui não Pega a visão família Pega a visão Olha como é que Ó Piscando Piscando No LED Aqui atrás Não é LED Mas Piscando normal Vamos colocar pro outro lado Talvez pinta Se não é só pra um lado Não é não Pro outro lado Funciona também Aqui tá um pouquinho mais Será que o carro tá desligado E o Fusca Eu sei lá Ele não pisca com toda a pressão Toda Aí ó E agora eu vou ligar o Piscar Alerta Pra vocês verem Que estão tudo funcionando Que o Fusca é zika E se vocês Espero que vocês estejam Curtindo esses projetos Que estão fazendo nos carros Que estão fazendo Não Que estou fazendo nos carros E Semana que vem Vai chegar Vai chegar um acessório novo Pro Fusca Que eu comprei Família Eu não quero dizer nada Não Vai que sim Parece assim Família É nave É nave É top Esse Fusca Tá ficando A nave Não Vai acompanhando Nosso projetinho Que vocês estão vendo O Fusca Ficar zika De playboy Do que Então esse Família É Apoia Deixa muito like aí E se inscreva no canal Que eu vou saber Que vocês estão Apoiando o projeto Se vocês deixarem Muito like aí Se inscrevendo Eu sei que vocês estão Apoiando o projeto E Não sei se vocês lembram Mas só que achar Ligado assim Se eu ligasse Quando o relé Ainda estava mais ou menos Estava piscando ainda Se eu só ligasse A chave Ligasse uma certa Ou um piscado Eu não piscava E agora pisca Porque o relé É top Então é isso aí galera Chegando a novidade Eu já vou gravar um box Abrindo aí As naves Estão ali as bikes Vou estar gravando um box Abrindo Esse presentinho Para o Fusca Essa Nossa É uma peça Que eu sempre sonhei Sempre sonhei Em colocar nele E Graças a Deus Esse dia chegou Não chegou não Ele está chegando Então é isso aí família Vou gravar o vídeo Um box E o vídeo Apresentando Então é isso aí Tamo junto Falou valeu Falou valeu Fui Deixa muito like Se inscreve no canal E fui Vai segurando tá MC Rick chegou Putaria brava É que nós mesmo Fala Mais ou menos Fui Fala